Suco de mirtilo com limão ajuda a reduzir a glicose no sangue. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para alguns inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Joab SKT, do interior São Paulo. Maria Inácio Goulart, do Congonhas, Minas Gerais. Aparecida do Carmo da Silva de Souza Brigo. De Aparecida de Novo Progresso para... Sedinéia Cruz, São Gabriel da Palha e Espírito Santo. Meire Jane, Ilhéus Bahia. Rosa Ângela, Feira de Santana Bahia. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Que tal um delicioso suco de mirtilo para aproveitar todas as propriedades da fruta de maneira natural e saudável? Ele pode ser feito de forma simples. Com mirtilos água, açúcar e gelo. Ou incrementado com outras frutas como limão, laranja e tangerina. A vitamina de mirtilo é recheada nutrientes essenciais para a saúde. Pois a vitamina de mirtilo contém poucas calorias. 100 gramas do fruto fresco fornece apenas 57 calorias. No entanto, a vitamina de mirtilo possui nutrientes benéficos para a saúde, como fibra solúvels dietética, minerais, vitaminas e pigmentos antioxidantes. Estudos têm demonstrado que os diabéticos de tipo 1 que consumem dietas com fibras elevadas têm níveis mais baixos de glicose no sangue e os diabéticos do tipo 2 podem ter níveis melhores de açúcar no sangue, lipídios e insulina. Um copo de vitamina de mirtilo contribui com 3,6 gramas de fibra. Esse suco de mirtilo vai mudar a sua vida. Ingredientes Uma xícara de mirtilo 300 ml de água Meio de suco de limão, opcional Açúcar mascavo a gosto Gelo a gosto Modo de preparo Basta colocar todos os ingredientes no liquidificador, triturar bem e servir. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para aquelas pessoas que estão precisando. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.